O Shopping Popular de Teresópolis tem tudo o que você procura a preços populares. O Shopping Popular oferece o melhor em moda jovem, masculina, feminina e infantil. Tem eletrônicos, acessórios para celulares, informática e games, papelaria e perfumes. Tem suplemento alimentar e produtos medicinais, lanches e refeições. Venda e conserto de instrumentos musicais. Moda íntima, aulas de desenho e pintura, barbearia, empréstimo consignado, bolsas, mochilas, chinelos customizados, confecção e conserto de roupas. Artes gráficas, conserto de máquinas e ferramentas elétricas e acessórios para unhas. Unhas em acrigel e unhas postiças. Venha conhecer o Shopping Popular de Teresópolis. São mais de 50 estandes à sua disposição, oferecendo qualidade, atendimento e preço. Para passear ou fazer compras, nós indicamos o Shopping Popular de Teresópolis. Rua Doutor Valdir Barbosa Moreira, 136, entre a rodoviária de Teresópolis e a Praça de Esportes Radicais. Funcionamos de segunda a sábado, a partir das 8 horas da manhã. Agora também no Shopping Popular de Teresópolis, moda evangélica, salão de beleza, lingerie e equipamentos de proteção individual.